Amanhã, dia 3, a Câmara de Vereadores de Itajaí recebe uma audiência pública para debater mudanças climáticas na cidade. O evento está marcado a 1h30 da tarde no plenário do Legislativo. O objetivo é reunir subsídios para a formação da política municipal de mudanças climáticas. A audiência pública é uma realização conjunta da Univale, Laboratório de Conservação e Gestão Costeira, Fundação Universidade Federal do Rio Grande e Universidade de la República do Uruguai, com o apoio da Câmara de Itajaí.